Dadao nem mundo, a soro é a ameaça boa, tamba surto Covid-19, inclui Timor-Leste. Tamba nem nação barca, inclui Timor-Leste, decide onde implementa estado de emergência, o objetivo é a torre de transmissão Covid-19. Estado de emergência nem obriga a comunidade a cumprir regras, deve estabelecer a ONU, o governo, na Organização Mundial de Saúde, anessando usar máscara, distância física, o CMI da Baima Selu, no Label Halibur, Maluliu e Manain Sanulu. Mas a realidade é que a comunidade se dá o que a consciência de cumprir regras, se dá a cumprir regras, se dá a cumprir regras e a estrada pública. Pior luta é que a cidade de Halibur é a barra, o termo scanner é que a suga e a temperatura é que a sanitária não se prepara para fazer limão. Também tem que cumprir regras de estado de emergência e que prevê a transmissão Covid-19. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Xiemen.